Oi gente, bem-vindos! E hoje tem bolo super fácil e delicioso. Vamos começar? Em um recipiente eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou misturar bem. E vou reservar. E em outro recipiente eu vou adicionar uma xícara de açúcar. E três ovos grandes inteiros. E agora gente, eu vou misturar bem por aproximadamente um minuto. Em seguida vou adicionar meia xícara de manteiga em ponto de pomada, bem molinha. Quem preferir pode utilizar a margarina no lugar. Agora é só misturar bem, gente, por aproximadamente dois minutos. Até incorporar bem e a mistura fique bem uniforme. Olha só! Em seguida, gente, eu vou utilizar aqui 200 gramas de creme de ricota ou queijo cottage. Lembrando, gente, de retirar alguns minutinhos antes da geladeira para utilizá-lo em temperatura ambiente. Agora é só misturar bem, até que tudo fique bem incorporado. Vejam só! Feito isso, vou adicionar os ingredientes secos que eu havia reservado. Gente, eu vou adicioná-los aqui em duas partes. Coloco essa primeira parte e misturo bem até incorporar. E em seguida, adiciono o restante. E misturo bem novamente, até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Vejam como fica a textura da massa. Agora, vou retirar o fuê e vou reservá-lo aqui ao lado um pouquinho. E aqui, gente, eu tenho 50 gramas de passas que eu deixei hidratando por 10 minutos. Escorri bem. E agora, gente, eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de farinha de trigo. E vou misturar bem. E em seguida, adiciono junto à massa. E misturo bem delicadamente agora com a espátula. Lembrando que quem preferir pode fazer a massa com a batedeira também. É só deixar para adicionar as passas aqui como eu estou fazendo. Por último. Vejam só como fica a textura da massa, gente. Olha só isso. Que coisa mais linda que fica. E para essa receita, gente, eu vou precisar de duas maçãs. Que eu vou descascá-las. E vou cortá-las em fatias. De aproximadamente meio centímetro. Lembrando que quem preferir pode utilizá-las com a casca também. Aí é da preferência de cada um. Lembrando que quem preferir deixar as maçãs já preparadas antes de fazer a massa, pode adicionar uma colher de sopa de suco de limão para que elas não escureçam. Vejam como ficaram. Agora, gente, eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. Que já está untada e enfarinhada. Essa forma mede 21 centímetros por 6 de altura. Coloco a massa na forma. E dou uma alisadinha. Deixando bem nivelada. Gente, essa é uma receita super rapidinha de fazer. E que não tem erro. Todo mundo adora. Porque fica muito fofinho. E é um bolo super úmido e delicioso. Gente, agora é só colocar as maçãs aqui. Eu vou distribuí-las assim. Coloco uma primeira volta, deixando um espacinho entre uma e outra. E depois é só ir encaixando entre esses espaços até chegar ao centro. Olha só, gente. Eu coloco os pedacinhos menores aqui no meio. Olha só que fácil. Feito isso, eu vou cobrir com uma misturinha de 20 gramas de amêndoas laminadas. Com uma colher de sopa de açúcar. Vou espalhar bem aqui por cima. Gente, lembrando que quem preferir pode utilizar açúcar e canela. Também fica delicioso. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. Espero esfriar para desenformar. E depois disso, gente, é só desfrutar desse bolo delicioso. Que fica super úmido e super fofinho. É perfeito para o café da manhã ou para o lanche da tarde. E já sai com uma apresentação linda do forno. Gente, não precisa fazer mais nada. É só aproveitar a sua refeição. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Lembrando sempre que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. E quem puder me ajudar compartilhando esse vídeo, eu agradeço muito. Por hoje é só um grande abraço. Tchau, tchau!